E aí E aí calma ali vermelho de parada Ai que isso Viador Pode empurrar mano tem demência Vem lá Vem lá Pelo amor de Deus Vixe mano que que isso aqui Como é que aquele comando lá que passa pro P1 mano Eu nem preciso de âmbito Caramba velho Eu mano Fala Maró O carro é desses cara Claro né mano o carro tá dentro do carro tu não viu Não eu vi o bati no Golf Nossa bateu no Ferrari Um vermelho também Ah pra mim eu bati só no Golf Por isso que eu fiquei esperando porque eu achei que tinha ninguém lá dentro Eu achei que você já ia descer Ah não não vi não Pra mim só tinha um Golf É Era dele mesmo já Era dele eu sei Ah eu não sabia achei que tinha Ele tava lá só Deixa eu ir no P1 aí Deixa eu ir no P1 aí Então vai Então bora Vai Então vamos Pera desculpa Desculpa mano foi mal hein Cagou Para não Para não Para não Para não Eu vi Eu vi calma ali é lugar de fardo Tem que esperar ele entrar dentro da casinha e nós desce entendeu A gente já roubei muito ali Mas vai estar no longe demais viado O que que ele faz na casinha Ali ele fica formando aí os três da favela O que que faz os negócios entendeu É Eu já fui naquela porta ali Não consegui entrar Vai tentar ir lá Ah mas depois vai passar lá Ele tá dentro do carro Ele tá dentro do carro Faz o seguinte ô desce o que tá com a Locke Não desce o que tá com a Locke aqui é mais longe vai agachada até lá no carro e ver se ele tá lá Não é isso aí mas é o cara que dentro do carro da de ver o farol dele é cedo Bora Pô Zé vai devagar gente vai matar nós Sem vida De novo vai de nova cabeça aqui ó Parece uma tem que ser urs né tem que pegar um urs viado não tem nada mais nada Quem é que bota essa bosta de ser pilar ali Tu né Fala de novo Olha na concessionária olha na concessionária Pode ser também Marca aí Eita entendi de nada agora você entendeu Toda que derrapou Não Onde você tá funcionando Ricardo Ué no espaço Ah achei que era no shift no shift que foi pra trás também É no shift derrapa Não vai lá não vai lá não vai lá Ó tem a autoescola também Que aí pode ser que de algum carro Deu a marca aí já mano Pô Zé é muito ruim Zé Não agora foi barbeirada Tá doida Pô Zé é muito ruim pergunta Eu gosto também mas eu me garanto Um pouquinho mais Ah eu me garanto também eu me garanto Ah tô vendo Eles eram muito rápido cara Tem que ir mais devagar Bora Bora rapaz vambora Hoje é dia de fazer grana Hoje é dia Vai começar a dar certo Do baixo pra baixo Ah já era pra ter dado mano Já era pra ter dado Tô puto até agora com aquele filha do maior puto lá É foda Sabe o que que era o pior Era você destrancar o carro com a lockpick E ele entrar e roubar Ele entrar mas a modelos ia atrás né Ele não ia ele não ia muito lá Esse carro aí tá travada lá ó Levo lá Esse carro aí tá travada é que foi com ele Ou Ou Quanto que tá Quanto tá o kit repara agora Fala aí pra ele 50 mil 50 mil Aí burro 50 mil 50 mil Achou que eu tava mentindo Meio que não vai na rua ou você fica no prejuízo O que 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 foi com esse carro aí mano Fundiu Fundiu Nem se viu Fundiu Tá saindo fumaço aí Tava 10 reais vambora É que eu achei que não sai fumaço Dá uma batidinha na traseira dele ali ó Vê se arruma Se ele sai do lugar Ah saiu lá Salvemo viu ó Salvemo Que que é kit reparo Perdao Maroc Sai velho olha o anda então eu jurava que tinha andado ele ele quebrou a ferrara não deve ser esse cara aí ele deve tá tendo ele não é fora pegado agora bota não dá não dá tem que não virada não é foda será que essa marocão aguenta o gol se não aguentar vai de sul para conta golfe aí é foda mano se o kit se o kit está 50 mil quanto que o cara vai cobrar para vim cá aqui rapaz é o musculoso para ele trocar ideia com esse musculoso aí o musculão tá lembrar de mim não é o portudo o bomba você aí aguenta dois reais de um soco é ele mesmo falou eu fosse você caia na porrada agora não ele 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 sabe que ele vai lembrar quem que eu sou vai lembrar quem que eu sou seu carro tá lembra do bolo do outro lado do lado do lado do ponto com o ponto com o ponto com um carro carro não é dele não tem uma ferrari mano mano deixa eu explicar para vocês vai lá para esquina acelera aí ó tem um monte de carro na volta se a gente pegar aquele carro cara vão e atrás de nós mano mas a ferrari corre esse carro aqui também viado eles não pega de golfe não só não pega mas vão ter que vender o carro e daí a senhora escolher no lugar esperar um tempo é o esquema aí é pegar escondendo se for lá direto já vai sacar na hora ele vai deixar cadeado né boba tá cadeado eu acho ele não deixar descadeado só que tá quebrado onde a gente na volta vamos procurar aí eu achei que quando disparou a nós é para zé eu achei que é doido eu achei que quando disparou a lá que lá era da era do gol achei que era do golfe aqui que deu mole que ter chegado lá perto do carro você tem que ter a vela porta a mala dele sou você vai naquele cara lá zé aquele cara lá do da farm lá que falou lá que é mais tá aqui pertinho aí de baixo aí ó olha assim não é para trás é para frente porque você acha que eu não vou lá peguei muito para a gente ficar parado escondido esperando para chegar ninguém vai estranhar um Amarok azul é uma de rola que tá ali no canto né escondida nessa porta ali mesmo que saga em baixar um carro velho hoje era para tá com o dinheiro tudo por causa daquele filho da puta aquele cara vão lá no hospital de novo pode ser pode ser é bom tudo lugar que tem gente eles guarda lá para que eu acho ela é onde tá a mecânica de bora e chame de carro foi o cara ali vamos lá para vocês se os cara vier ó se o cara vem bater lá eu passando logo que você me ajuda né meu uai eu falei não vou lá não vou lá não se o cara vai ser insistido na tida meto soco nele foi a raposa tá fazendo velho hoje é o hospital só você que tá indo zé se eu tô olhando essa galera tem nada e não falei nem garagem tem um lugar que eu sei só que é muito arriscado viagem aí passa nessa volta lá de fora tá lá de fora nós nós se não sei não pla de fora safe é que você fala item invisível se não mas cima da calçada vai para rua vai para rua aí na na rua ó tem cara lá dentro viado tão cuidado não vem entra 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 na garagem se não tiver coisa melhor na garagem tá pega essa daqui hoje entra no carro e abre agora não pode ver nada ali não é safe não não eu acho que onde aquela moto tá ali só que é um risco né viado que nós só tem um aloque se não é perder ela aqui nós tá fudida aí calma um pouquinho pior em que o cara que voltou para olhar cara lá o peixe para mim tirar outro carro carro outro corre mais você quer nesse ouro ouro não tá porra tá foi-se embora que cor que ele a pode parar já deve pegar essa moto e trocar de carro de novo que esses cara vai manjar cara viu e trocar de roupa só falta aí ter perdido o trânsito então bate na moto lá na moto trancada cuidado para não explodir não dá não dá não dá não dá não dá não dá não chama deus vai falar que você abriu ela já aconteceu isso comigo já eu chamei eles botaram em cima da moto e eu acho que aqui é safe viado não dá para mim mas como você não tá parecendo um ano mas acertou tudo tem que tomando gente ficar uma coisa sério eu vou te pegar uma coisa vai para frente e não ficar com vocês tipo assim ó e o meu aqui eu posso tipo assim ó tu pode usar a a lock antes de chegar no carro entendeu a gente vai caminhando entendeu Zé sabe aquela barrinha Zé aquela barrinha só para começar a usar mas não quer dizer que tu já tá já se você não tiver perto da moto vai 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 funcionar entendeu começa longe vai caminhando até a moto aí quando quando tiver quase a barrinha enchendo chega perto da moto e pá 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 e pega a moto né é estranho ainda para te usar fora para te usar longe e caminhando até ela entendeu mas eu acho que é melhor se eu usar em cima dela eu acho que é mais certeiro eu sei que é mais certeiro mas é que tu fica parado mano o boneco não tem nenhuma emoção nada ali só na hora do Ah mas era para tempo era para ter ele a animação dele fazer não abrindo entendeu era para não eu acho que por isso que tá dando errado já pode pode ser por isso que não tá dando certo aí agora já era mano se fudendo bem fudido vira lá na praça vamos começar a pedir dinheiro para os outros e falar que não chegou agora é velho tem aquele carro lá ai ali uma bairro obrigado a gente que eu quero aborto ali vai lá vai lá agora dá lá para frente ver que tem vai ter que ir lá na fazenda viado e dá uma sorte vai que não é da sorte de pegar um carro lá beijo acho que não pode roubar perto de farm em pé de farm não vai falar legal tem acho que tem sim lá no e-mail nas ergas tem que não pode roubar eu acho né mas não pode roubar tem que ter uma uma zona ali que não deixe de fazer a cena que tá tipo assim zona safe também pode ver as garagens tudo já nascei já passou enviar uma na viagem legal né quando a gente não muito nós somos muito burro sabe porquê que são mais de lá no leite tem força de ouro lá viado o que eu falei no leite é onde fazenda viado não quer fazenda marca aí marca aí pode entrar aí ó o que que tem aqui fazenda trabalho aí viado não é até que não tá até não hoje eu vim cá umas três vezes não tinha também fiz já já fiz dinheiro aí diz que nem para isso aqui né então tá dando fez um mil aí aí na direita e direita agora lá atrás lá no campo lá que é muito cartaz não tem não só os caras parou de vim parou mas deve estar no tomate então ela tem uma moto e um gol a bolsa por exemplo tenta alguma coisa que eu já tô vendo uma vaca ali não é por causa que tem que pegar o serviço o carro que demora de uma coisa vai dar merda para mim esse negócio de uma coisa que eu vou ser preso eu vou ficar com medo e falar igual falou comigo não consigo ver dá um favor né velho opa e pizza longe aí também tem carro ali ó sempre tem carro aí ela uma moto que existe tudo perto eles não trabalhando do lado eles não são boas mas agora tem o que eu vou me ligar eu não vou deixar meu pai vai ligar aqui chevette ali em trocado na moça não é mesma coisa eu vi que o escondido ele não tá escondido eu tô fazendo em média de 11k a cada que fechou que nós não trabalha que um pouco é o único jeito para não conseguir comprar logo vai fazer gente não faz aí cada um vai cada um aí ó 15 minutinhos é o tempo que não vai perder andando aí na pista à toa de graça se tenta achar um carro fazer não gosta fazer não faz esse bagulho é só que é coisa para nós nossa senhora e aí que é o cuica raspada raspadinho cheirosinho vai ter o vip o cabelo a filho ouro dos cinco carros quando pagou 170 por aí com descontão com desconto ainda com desconto você não quer comprar um vip para mim não mas pode ser um vagabundinho a vida nem um morango não meu ele já tá com dinheiro já vai ter dinheiro do gta compre um do vip de cada todos eles o ruim que o salário do vip é só três mil tem que ser trinta mil e faz um tempo com três mil aqui na verdade é que vocês botam muito alto assim todo mundo vai comprar e não vai trabalhar não vai fazer porra nenhuma aí não vai de cidade imagina 30 mil daqui daqui meia hora tá louco tem que pagar pelo menos não sei sim eu vou eu vou eu vou sair um pouco cansadão tá porra você que eu de pé manobra lá na mecânica que se pagar o fio e que eu de pé manobra não tem dinheiro não tem nada e aí tá seu polícia tava cuidado aí para a favelinha morrendo aqui não tem ninguém aí não hein começou viado valeu cupom que legal contigo que você quiser me dar um carro agora é hora eu comprei um pouco de 30 e pega um carro para mim mais baratinha sei lá a vida não morango morando que a caia né cara eu vou parar um pouco já tô cansadão aqui mas é o sério que tá aqui não pode ir para na garagem e tá muito ruim não para mano olha o carro que é a safana e também só bora passar a passar o carro vai passar alguma merda que nós fizemos aí não mas nada eu acho né mas aconteceu porra nenhuma mas também é essa lockpick tá fora ficar cortando a frente agora vai vai ficar porra filhão aqui o que vai bater ele vai dele se tá tirando vai morrer já também pega no cruzamento aí ó a gente vou lá só fazer o ano de aí aí porra já vai atrás bate no carro preto bate o carro preto vocês tão sanguindo usando ela vai 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 ficou bom agora agora eu gostei eu quero matar ele vamos quebrar o carro depois de descer eu mato no sol tá vai te pegar agora agora vai te pegar bosta vai te pegar tu vai embora eu não sou coitinho então você é homem o cara eu mesmo esse é bater no meu carro cara a você bater no meu carro não que bateu foi tu agora ali você não eu só não batemos sem querer rapaz não vai ter sorte de nem ter quatro entendeu eu vou ter uma ideia agora que vai morrer não tem ruim para ti agora ajuda mais dá um dele embala dinheirinho mas tem quatro irmãs irmão vai 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 tá com arma é rápido que isso cara é hack ela tá com arma tá de bala não tem bala não tem bala não tem bala bala não tem bala eita tem bala assim por ter para se cara aí eu posso te vai te proibir meu amigo eu quero que é hack 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 eu vou te matar hack 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 me torrico arrepaueni calma e meteoro meu peitão uns하신 Direct prep do 27 aqui no motor da China parece comparação com arma o cara tá de arma tá aí ó Rhodey é uma coisa é uma coisa que eu do cara vai até do ano cara deixou deixa eu dirigir eu já tô com os madrid assim vai vai do dono 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 deixa eu dirigir a polícia foi a polícia foi não eu quero pegar esse marido não vai fazer nada ele já foi ele falou aí ai caralho vai cara você tá pra frente ela vai lá ainda na frente ó deixa eu deixei 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 7 um cara deixei 7 um sai daí tira o carro daí tira o carro daí cara tira o carro daí deixei p1 passa pra p4 aquele um dele tá normal não viagem olha o power game o vdm tá tudo equipado beleza olha os aralhos aí por favor é o cara que tá puxando arma ali ué ninguém tá fazendo nada eu falei ainda cara do uno lá puxando arma do nada relaxa que eu tô vendo tudo pô mas faz a parte de vocês direitinho pô não tá bom porque o cara começou a meter bala o bala em nós ela foi atrás não mas não fechou não tá bom valeu não não o cara que meteu o carro de nós ali o cara que meteu o carro de nós não nem é para o lado da ponte tu viu foi o cara do gol preto que bateu não solta deixa cá de trem embora eu queria porque pulou lá depois que pulou falei a polícia tá lá atrás aí não esquece pular não bora ligar para o mecânico velho arrumar esse carro aí não vou lá trocar o carro cara tô sem dinheiro que merda hein p.o.i cara fala é nada tenta nada sim embarca os dois aí vai achar nada eu falei que ele tava armado era o de uno costa ali na grade de costa para nós por o cara não vira para mim fica de escoço pode ficar de escoço tô te ouvindo pô tranquilo nós tava andando vindo de do do norte para cá e é isso aí o carro preto entrou nossa frente batemos do nada vem um uno percebemos que os dois estavam com um carro sim sim é o mesmo cara é o cara deve ser esse golpe aqui ó rasga rasga ele rasga ele rasga ele rasga ele rasga ele é o uno aqui é assim cura que pariu vocês não sei nada aí né mano aí o cara pegou aí o cara pegou e puxou uma arma aí o cara pegou e puxou uma arma entendeu aí que vocês chegaram tá aí aí você viu que o reu ele pulou mas eles tentaram arrumar pra vocês alguma coisa ele tá aí começou a bater em nós e puxou uma arma para nós aí então tipo de puta mano aí você tá fazendo bagunça né pois é aí você viu que o uno pulou aquela rampa lá sim vi aí o carro preto chegou e bateu em nós atrás aí não é pulou junto caiu consequentemente por causa da batida que a gente morreu acho que vocês tava junto entendeu não mas aí arruma o carro não deixa assim não não tem dinheiro não guarda ele demorou vamos junto aí tá cara de arrumar mesmo obrigado mano tamo junto falou guarda lá aqui guarda guarda aí velho esse carro velho daí doidão a minha nave aqui você não pode estar o velho do lado dele não demorou o cara metendo um bala em nós aí ó você viu o bala vindo não sei eu dou eu falar deixa eu falar é caralho você tem carro pra caralho hein velho que ignorância de carro é esse aqui é massa hein mano chique hora é de onde que ele atirou a lá onde que a viatura tá lá ó cadê 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 ele atirar eu não sei o que deram tiro aí polícia atirar em nós hein eu sei eu sei eu sei médico é médico tá aqui você pegou pelo vip também aí o gol né ó ele desceu o carro dele aí ó ele vai sentando beca ali vai sentando beca ali ele tá lá em cima do estacionamento é deixar mas deve tá lá em cima do estacionamento em cima da mulher mas esse aqui vai junto com o vídeo aí ele vai que vai a casa mas que ele não corre não é ele é ruim por causa disso mas só pela azul eu tenho que saber que até se andar sem carteira o polícia tá dando multa agora eu tomei 30 pediu muito não sei do que você tem carteira deve ser por isso se bobear tá mas como o quê como o quê que tira é como que eles não me pararam aí pegaram dirigir nada até o olho e tirar já de a de moto que precisam cada amor é né esse cara que eu conheci olá meu amigo você que tem um supra não é eu sei que me atropelou não é desgraçado eu não atropelou eu que roubei eu sei se eu lembro de mim não da corrida viado lá perto da mecânica tá aí roubou meu supra desgraçado aí eu não tá aí dentro do carro aí ó cobra ele é chinelo do cara ainda fugiu ainda foi mal eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma eu tenho que ganhar dinheiro cara desculpa agora tô sem carro desgraçado até você tá de golfe aí eu tenho nada roubado isso que eu vou ver seu carro não tem nada dele e cadê seu cadê o supra desse desmanchou desmanchou desgraçado vagabundo e 200 mil para voltar então é 200 mil quanto tá louco 200 de valor que é ele perde um carro aí para você ver alô você cobrava um musculoso tá falo mesmo vamos sair daqui cara vambora vambora eu ia tirar carteira esqueci eu tenho que pagar não tem 10 mil eu não tenho dinheiro dinheiro não cara não foi mal 10 mil para tirar cnh é foda mas quando reinicia a cidade ele volta de grátis né eu acho que não tá te falar sério para você não volta de graça não voltar ali volta mas vai ter a multa ainda eu acho não tem certeza sacanagem confiante o cara não eu não fui nada não e pesou na sua mente aí ó pesou nada já roubei foi mais de mil carros a vida é assim os ganhos dos pérdios importante a gente ganhar dinheiro bota doido chamar um pessoal e da praça fazer uma festa lá em casa chuchu beleza cara ficou de vez em conseguiu tirar a senhora vai já já vou mano não tô achando a 10 mil eu tô achando nada mano nada aqui você quiser eu te deixo linda na garagem lá no hospital você que sabe deixa aí qualquer lugar caraca no hospital eita bora falou mano toma junto valeu meu amigo é nóis rapaziada vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande velho senão vai estender demais aí para vocês acompanha o próximo vídeo ver o que vai virar o vídeo aqui tá show chuchu beleza certinho legal gostosinho na azeite deixe seu like demorou é nóis rapaziada tamo junto para vocês Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma